Seguidores do Canal Diário, nós estamos ao vivo em frente à Polícia Judiciária Civil, Delegacia de Pontes Lacerda, Mato Grosso, para trazer informações sobre o desaparecimento de um jovem, Marcio Alves Vieira, de 28 anos de idade. A irmã deste homem já registrou o boletim de ocorrência aqui na Delegacia, o boletim de ocorrência registrado com a informação de desaparecimento. Dudu, coloca na tela a imagem da pessoa que nós recebemos, olha só, trazendo informações aí aos mais de 140 mil seguidores do Canal Diário, trata-se de Marcio Alves Vieira, 28 anos de idade. Segundo informações, ele está desaparecido desde sábado 2 de setembro, o mesmo saiu da casa da irmã para ir ao banco e não retornou mais, ou seja, os familiares não obtiveram mais informações, detalhes, no momento em que ele foi para esse banco, não retornou mais. O celular do mesmo ficou carregando na casa da irmã e a família não consegue o contato dele, não consegue o contato com ele, não consegue estabelecer, já foi feito aí a tentativa, mas como o celular ficou na casa, é impossível ele atender aí essa ligação. O mesmo, segundo informações, ele trabalha no frigorífico JBS e não foi trabalhar, não compareceu nesta segunda-feira, tá bom? Essa informação, ele não compareceu nesta segunda-feira, 4 de setembro, e qualquer informação, tá na tela a imagem dele, olha só, o Dudu já colocou a imagem na tela, quem conhecer Marcio Alves Vieira, 28 anos de idade, trabalha na JBS, pode entrar em contato pelo 65993206502, repetindo, 993206502, que nós iremos deixar na descrição do vídeo, inclusive, este telefone para contato, ou até mesmo podem entrar em contato com a Polícia Judiciária Civil via 197, qualquer ligação será mantida em sigilo total e absoluto, com ligação anônima, para vocês passarem essas informações, quem tiver conhecimento do homem, Marcio Alves Vieira, 28 anos de idade, visto pela última vez neste fim de semana, a família informou a nossa equipe de reportagem que ele foi ao banco, não retornou, o celular ficou carregando na casa da irmã, por isso é impossível estabelecer contato com ele, o mesmo trabalha na JBS, o frigorífico aqui em Pontes Lacerda, localizado ali na BR174, portanto, essa informação nós iremos deixar assim que a live for encerrada, a imagem dele, quem conhecer Marcio Alves Vieira, 28 anos de idade, souber informações do seu paradeiro, pode entrar em contato com o número da família, que é o 993206502, ou até mesmo 197, sua identidade será mantida em total sigilo, ligação anônima, pode ligar também para a Polícia Militar, 190, quem tiver informações sobre o paradeiro deste homem de 28 anos de idade, essa informação, atendendo o pedido da família a respeito deste desaparecimento do Marcio Alves Vieira, no último fim de semana, aqui em Pontes Lacerda, ele teria que comparecer normalmente hoje lá na JBS, trabalhar conforme vem fazendo aí segundo os familiares, trabalhando cotidianamente todos os dias, porém não compareceu hoje, a família está preocupada, amigos estão preocupados, e para você que soube dessa informação, tiver alguma informação, pode entrar em contato. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência, aproveito a ocasião para recomendar a internet da Super Soft Informática, também agradeço o apoio especial da Cell Center Celulares, e manualzinho a divulgações. Antes da gente finalizar essa live, temos um recado especial da Águas Pontes e Lacerda, confira. A Águas Pontes e Lacerda tem um recado importante para você, com o início da redução das chuvas e o aumento das temperaturas, o consumo de água tende a ficar maior, por isso é importante o consumo consciente, feche bem as torneiras, evite lavagens desnecessárias, diminua o tempo no chuveiro, toda a ação na sua casa é essencial para preservar a água, afinal, cada gota importa, faça a sua parte, fale com a Águas Pontes e Lacerda, pelo 0800 400 0504, ou WhatsApp 6599297 6149. Está chegando o momento, em breve, inaugura a loja mais completa de informática de Pontes e Lacerda e região, a Super Soft, que você já conhece, agora em um novo endereço, uma estrutura moderna, uma loja completa, auditório para eventos, salas amplas para nossos cursos profissionalizantes e faculdade, tudo isso porque você merece o melhor, Super Soft Informática, tudo com um acessório a mais, confiança. Super Soft Informática, Super Soft Informática, Super Soft Informática,